Jornal da Manhã Ouvintes da web rádio Gim Sol no ar. A Gim Sol no ar traz aqui pra você festa em honra a Santa Cecília. Cento e vinte e três anos da sociedade musical Santa Cecília de passagem de Mariana. Programa e convite pra você ouvinte da Gim Sol no ar dia vinte e dois de novembro terça-feira dia de Santa Cecília e aniversariante da sociedade musical Santa Cecília. Dezenove e trinta missa em louvor a Virgem Marte Santa Cecília e pelos cento e vinte e três anos da sociedade musical Santa Cecília em nossa sede social na rua João Batista número cinquenta e oito vinte horas e trinta minutos sessão solene homenagem de honra ao mérito dia vinte e seis de novembro sábado dezoito e trinta procissão da bandeira saindo da residência do casal Carlos Alcântara e Edna Maria Roberta Alcântara localizada a rua do Campinho número quatrocentos e vinte até a paróquia de Nossa Senhora da Glória em seguida missa e hasteamento da bandeira na sede social Santa Cecília rua João Batista número cinquenta e oito vinte e uma hora show com Bruno Martins Marcelo Oliveira e Natália Nunes Boteco sertanejo de Mariana vinte e três horas show com o grupo samba e choro de quintal de BH com a participação de Pedrinho Mota uma hora show com a banda Mala e Cia de Ponte Nova dia vinte e sete de novembro domingo às três horas da manhã alvorada festiva pelas ruas de passagem oito horas missa das crianças chegada das bandas convidadas Nossa Senhora de Lourdes de Vespasiano Minas Gerais e São Sebastião de passagem de Mariana às nove horas da manhã dez horas em nossa sede social benção da imagem de Santa Cecília seguida de procissão e pelas ruas João Batista travessa João Alves Viana coronel João Paulo Dom Veloso até a paróquia de Nossa Senhora da Glória na chegada missa doze horas e trinta minutos desfiles das bandas presentes até a nossa sede social na chegada almoço de compraternização com a apresentação das bandas agradecemos padre Edmárcio o parco da paróquia Nossa Senhora da Glória prefeitura municipal de Mariana e secretaria de cultura equipe de festeiros e zeladores do adorno rádio primeira capital equipes de cantos músicos e corais sociedade musical presente comunidades e demais colaboradores Gim Sol Noir festividade aos cento e vinte e três anos da sociedade musical Santa Cecília de passagem de Mariana das de látimas�을 abóquia